. 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 Não, desatolou já. Meu Deus do céu. Fiquei de banhado naquela água lá. Fiquei banhado na água? É? Você vê que coisa? Será que eu fui jacaré no meio? Será que não, né? Se tiver um jacaré, a fã tá... Fiquei de boa. Fiquei de banho no meio. Vou mandar esse aqui pra... Rodolfo viu, meu cachorrinho... Fiquei de banho no meio. Fiquei de banho no meio. Fiquei de banho no meio. Ninguém vai ver esse vídeo, cara. Não, eu não vou colocar. Bota o primeiro que não tem... O que é isso? Hahahaha Ainda logo que minha mãe nunca viu ela entrando na... Hahahaha Travou Errou Hahahaha Aqui ta uma beleza mesmo Hahahaha Hahahaha Agora flogrou que pode andar em cima da... Hahahaha É Um pouquinho abaixo Hahahaha 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 Que massa cachorro Sumiu no meio do mar Aparece no meio do mar Hahahaha Mas ai ela volta Hahahaha 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 Vamos ver se ela vai ver o sassaninho ali Hahahaha 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 Cansou cara? Hahahaha 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 Fácil né cara? Ta pulando ou não, ta correndo só Fácil ficar preso em alguma coisa ali Hahahaha 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 Nem entendi Hahahaha Te dou maior apoio de buscar Hahahaha Hahahaha Eu acho que eu ia deixar uma vaca Hahahaha 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 Pra lá Tuxa Pra lá Hahahaha 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 Opa Hahahaha Parece uma capivara mesmo Que que ele passa ali Hahahaha Hahahaha Agora pensa que não tem nenhuma Nenhum Nenhum Hahahaha 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 Vou colocar aí um pouco pra al appropriate. уж gente. Vê a tivê. Vê a tivê. Vê a tivê. Vê a tivê. Vem! 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 Corre! Vem! Vem! Vou correr! Vamos embora! Vamos embora! Tchau, fanta! Tchau! Tchau, fanta! Corre! 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 Cachora! 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 Tá limpinha! Parece uma pequenininha! Luz! Não, não! Luz! Que bonita! Que bonita essa cachora! Ó! Não, não! Deixa! Cachora! Cachora! Vai que bonita! Agora vamos correr! Corre! Corre! Vai! Oxi! Opa! Entramos na parte não legal! Tchau! 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 Tchau!